Mas se recalque, virou moda, vai, já virou modelo Se tu quer nos derrubar, nós te derrubar, veneno Deixe que falem mal de vocês Os invejosos costumam criticar, quer esquecer Mas se recalque, virou moda, vai, já virou modelo Se tu quer nos derrubar, nós te derrubar primeiro Deixe que falem mal de vocês Os invejosos costumam criticar, quer esquecer Então, ousadia pra vencer, alegria pra sonhar Humildade é um dom que faz você alcançar Mas os que estão na rural são irmãos de conviver Um salve para os privados logo mais vontade Desanimo traz tristeza, tristeza é igual regresso Peregrino sou no mundo em busca do meu sucesso Sabedoria é riqueza, dinheiro é só papel Quero ter Deus na minha vida pra ter a chave do céu Meu sonho cresceu demais, nesse mundo turbulento Vivenciando covardes, batendo em quem é pequeno Às vezes estou na pior, vários testam meu limite Hei da minha aparência e também o apetite Sou um menino sonhador, celo a simplicidade Já passei por quase tudo com 19 na idade Eu passo o pato cantando toda a minha realidade Mas se minha vida mudar, levo comigo a humildade E power song é tão ó Mas se recalque, virou moda Vários já virou modelo Se tu quer nos derrubar, nós te derrubar Vários, deixe que falei mal de vocês Os invejosos costumam criticar, quer esquecer Então se liga irmão, é nóis na power song Guinho da praça, eu vivo mandando 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 Obrigado.